Então nós tínhamos uma série de descontentamentos, de angústias represados. E esse descontentamento não se dá apenas em relação ao poder público, se dá em relação à mídia também. E na mídia, se a gente pensar especificamente no jornalismo, esse descontentamento é aguçado também. Não é à toa que muitas das manifestações havia críticas direcionadas especificamente para jornais, para emissoras de televisão, para rádios. Não é à toa que uma série de emissoras, veículos, jornais, enfim, a mídia tradicional, o jornalismo tradicional, foi rechaçado em boa parte das manifestações. Por que boa parte da população, e no caso dos manifestantes, está deixando claro o seu descontentamento com o jornalismo tradicional? Então, me parece que as manifestações, elas abriram um ponto irreversível. Assim como a internet e a amplitude que a internet permite, ela é um ponto irreversível. Ou seja, o governo, as empresas, a sociedade, não conseguem retroceder à internet. E da mesma forma, os veículos de comunicação, os jornais, não conseguem mais retroceder ao momento que chegamos com as manifestações. Eu ouço relatos de alunos, ex-alunos, colegas que estão em redações. As redações tradicionais estão passando por um profundo debate. Onde que nós não estamos acertando? Qual a nossa incapacidade de cobrir movimentos sociais? Nós perdemos a embocadura ou, na verdade, nós já temos anos e anos de uma insensibilidade em cobrir os movimentos sociais? Quer dizer, os próprios veículos estão se questionando onde que nós temos que mudar. Talvez a grande contribuição que o Mídia Ninja trouxe nos últimos meses para o jornalismo brasileiro é a provocação em torno dessa ideia da transparência e o fato de que, a partir de agora, nós temos que pensar em novas possibilidades, novos modelos, novas maneiras de fazer comunicação e fazer especificamente jornalismo. O bom e velho jornalismo ainda tem um grande papel a cumprir. Há um tipo de investigação, por ser mais aprofundado, mais elaborado, que requer técnica, que requer contatos, que requer fontes. Ou seja, o bom e velho jornalismo tem muito a cumprir ainda e seguirá tendo muito a cumprir em relação ao jornalismo. Pessoal, acho que cada vez mais é importante discutir o momento, discutir as possibilidades de jornalismo, as possibilidades de representação social. Portanto, acho que um espaço interessante, importante, é esse seminário sobre a crise da representação. Legenda Adriana Zanotto